O Museu Luiz de Queiroz, aqui da Exalc USP em Piracicaba, desenvolveu uma série de atividades especiais abertas à comunidade para a programação da 20ª Semana Nacional de Museus, incluindo o domingo, dia 22 de maio, data que encerra oficialmente a Semana 2022. Para mais informações sobre a programação especial do domingo, dia 22, que acontece das 14 às 18 horas, basta acessar o perfil arroba Museu LQ no Instagram e conferir a programação completa. Com imagens de Denise Guimarães e Moacir Gibim, informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias. Legenda Adriana Zanotto